Fala meu povo, aqui ele já amanhece o dia desse jeito, morrendo de fome, e ai geração hein Eles já estão ficando bem crescidos, então já dá pra perceber que eles são índio gigante Porque o índio gigante ele é diferente, ele já começa a ficar mais esticado, já de um jeito diferente o pescoço já começa a crescer Quem não conhece, o índio gigante é uma das raças de galinha maiores que tem no Brasil Ela foi criada assim pra desenvolvimento genético das aves, porque por exemplo, você cria uma galinha caipira Galinha caipira tem a carne gostosa, mas o que acontece é que a galinha caipira as vezes não rende muito Algumas rendem né, alguns tem uns frangos grandes, mas se você for matar uma galinha mesmo, ela não rende igual um frango E o que que acontece, o índio gigante como ele é grande, é bem desenvolvido, se você pegar e misturar a raça dele com a galinha caipira Vai ficar uma galinha com a carne boa e vai ficar uma galinha grande né, bem desenvolvida Então isso ajuda bastante e vai ser 100% natural Porque pra quem não sabe, o índio gigante ele é igual aquelas galinhas pernambucanas É tanto que tem muitas pessoas que confundem e quando vê já aconteceu de as pessoas chegarem aqui em casa e falarem Ah, a galinha é pernambucana, mas não é, é o índio gigante mesmo O que acontece é que quando cria a raça de índio gigante puro, se a pessoa não tiver os tratamentos adequados Ele acaba tendo bambeira, porque quem conhece sabe que ele tem uma perna muito longa E ele acaba tendo essa bambeira, uma certa dificuldade pra caminhar E se não tem os remédios certos, a ração certa pra eles, eles acabam ficando assim, adoecendo Mas os daqui de casa, uns que eu vejo que é uma raça boa né Não são 100% índio gigante, porque acabei misturando com a galinha caipira Mas se eu for tirando, separando o frango e o frango da mesma raça Eu tenho certeza que vai sair uma raça limpa E isso foi bom pra que eles não ficassem fracos e fortaleceram a raça deles E eles cresceram, tem um bom desenvolvimento Vou até deixar uma foto de um aqui, mas essa foto não é de agora Já é de bastante tempo atrás, é tanto que esse frango a gente não tem mais Mas tem alguns ainda no poleiro que são filhos dele Tem um frango que eu creio que vai ficar bem maior do que ele E é bem parecido, depois vou até postar um vídeo aqui Esses aqui são novos, eles nasceram ontem Olha a alegria que eles já estão Já estão dando prejuízo, já estão comendo bastante Mas não tem problema não, é bom assim, melhor do que eles estiverem tristes Esses aqui nasceram ontem, mas o que acontece, eles estão só Porque eu decidi separar eles da galinha, pra galinha ficar livre logo Porque quando a gente separa, o importante é cuidar eles bem cuidados Não deixar bicho pegar E durante a noite deixar bem guardado, num local bem quente, bem aquecido O que que acontece, as galinhas às vezes ficam muito tempo seguras Muito tempo presas com os pintinhos E isso acaba atrasando bastante E o que eu faço aqui, pra eles não ficarem piando demais Olha aí, dá pra ver que eles não estão nem sentindo falta E o que acontece é que no primeiro dia, no dia que tira A gente já pega e separa ele da galinha Ou seja, as primeiras oito horas Eles vão fazer o reconhecimento Se as primeiras oito horas de vida deles, eles ficarem junto com a galinha Eles vão reconhecer que ela é a mãe deles Mas se antes dessas oito horas a gente pegar e separar, não vai ter problema algum Olha isso pra você ver como que eles estão Nasceram ontem, estão de jeito Se eu tivesse deixado pra separar eles hoje Eles não estariam nem comendo, ia ficar todo assustado pela separação e tudo Mas como no dia que tira a gente pega e separa Eles já estão bonzinhos, já estão comendo bastante E logo logo vão estar bem desenvolvidos Bom pessoal, esse é um vídeo simples Que eu queria postar aqui só pra mostrar os minutinhos Porque é bonito de se ver, né? Olha que preguiça que esse aí tá Mas eu decidi falar um pouco sobre a raça do hino gigante E eu tenho certeza, se vocês decidirem criar um dia Vocês não vão se arrepender Porque eu aqui no meu terreiro não crio raça limpa Mas como a gente misturou com as outras galinhas Teve um desenvolvimento bom E a panela enche, viu? Pensa num bicho que rende a carne Então pessoal, esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Convido a você que estiver chegando agora Dá uma conferida nos nossos vídeos Se gostaram do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal Que a gente vai estar sempre postando vídeos Postando mais conteúdos Com simplicidade Conforme o querer de Deus Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau, até o próximo vídeo